Dona Tânia se desespera ao ver uma foto de Milena no celular. Milena e o irmão moravam apenas com o pai Francisco, dono de escritórios de contabilidade na região. Um homem que sempre investiu no futuro dos filhos, mas há um ano, desistiu do rapaz. Esta foi a última foto postada pelo adolescente em uma rede social. Ele aparece fantasiado com uma faca, atrás da irmã. Na delegacia, o rapaz contou que matou Milena por ciúme. Não se conformava com a atenção que ela recebia do pai. Francisco foi morto pelo mesmo motivo. Mas a delegada, responsável pelo caso, acredita que existam outras motivações. Eu acho que ele juntou tudo. A raiva que ele tinha do pai, da irmã, o uso de drogas e uma provável facilidade na vida dele, sem o pai e a irmã perto dele. Este homem que presta depoimento na delegacia é o Elton, um primo distante de Francisco. Ele ajudou o adolescente de 16 anos e o filho, o outro menor, a esconder os corpos. O primo chamou o pai, dizendo que precisava tirar uns objetos lá. Quando o pai chegou e viu que aqueles corpos ainda viu umas malas, perguntou para eles o que é isso. E aí eles confessaram que tinham matado o Francisco e a Milena. E o pai resolveu ajudá-los a jogar os corpos aqui em Calcaia. Da casa onde ocorreu o crime, o Elton e os dois menores andaram cerca de 20 quilômetros. Pararam o carro nesse ponto, nessa estrada de terra, em Calcaia do Alto. Fica muito próximo à Vargem Grande Paulista. Eles tiraram os corpos do porta-malas e trouxeram até aqui. A gente vai subir ali, exatamente no local onde os dois menores, acompanhados do tio, fizeram a cova. É uma cova extremamente rasa. Vou pedir para o Carlão mostrar para a gente. Eles cavaram, trouxeram uma ferramenta, uma enxada, cavaram esse pequeno buraco e colocaram o corpo do Francisco. O corpo do Francisco foi encontrado uma semana depois por guardas civis metropolitanos que faziam uma ronda aqui no local. No dia seguinte, eles voltaram até o local onde acharam o corpo do Francisco e ali, mas para o meio do mato, muito próximo, a alguns metros de distância, encontraram o corpo da menina de 13 anos de idade. Os próprios familiares desconfiaram e deram o paradeiro do adolescente à polícia. O rapaz entregou os cúmplices. Um crime em família. Cruel e premeditado. O próprio parente da gente é o que dói mais, sabe? Ele está lá frio, com o acolhista, você não vê nem um pouquinho de arrependimento. Teve essa conclusão que era para ele ficar sozinho e herdar o pouquinho que ele tinha, sabe? Ah, é triste. Muito obrigado.